De seguida vai ançar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto. Boa noite a todos, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do Instituto, meu caro Vereador da Câmara da Póvoa, meu caro Vereador da Câmara de Matosinhos. Bem-vindos a Matosinhos, todos vocês. Espero que estes campeonatos sejam muito renidos. Quero-vos dizer que estou muito satisfeito porque raramente este pavilhão e os equipamentos que vocês vão utilizar tiveram um uso tão excelente e espero bem que aqui haja belas batalhas e que no final as equipas que sagrarem campeões tenham suado bem, mas bem, as camisolas. E uma última recomendação, para quem não conhece Matosinhos, entre outras coisas, é a capital da restauração. Façam o favor, não saiam de Matosinhos antes de irem vitorear e festejar as vossas vitórias à volta de um belo peixe e vivam os estudantes universitários. E vivam os estudantes universitários.